Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês que eu vou testar a depiladora da Rose Skin Co. No Junior, na região da barba dele. Muitos comentários nos últimos vídeos, tenho bastante vídeo com ela, inclusive eu fiz até uma playlist só sobre depilação a laser com ela, vou deixar aqui nos cards. Os vídeos, inclusive, tem resultados já no meu corpo, né? Na axila, em perna, enfim, já fiz outros vídeos com resultados ali. Agora a gente vai testar a efetividade na questão da barba. E o link da depiladora, a Clara, está aqui no box de descrição. Confere lá e tem cupom. Chama Bruna Harmi, você pode utilizar. Maravilhoso, fica mais barato e ela é incrível. E teve muitas dúvidas sobre aonde que ele pode ser utilizado. E a Rose Skin Co. pode ser utilizada da linha abaixo dos olhos pra baixo. Então, até essa região aqui pra baixo, ela pode ser utilizada toda. Então, dá pra utilizar na barba, mulheres que têm busto, dá pra utilizar no busto, aqui no pescoço, tudo dá pra utilizar ela e sem problema nenhum. E o Júnior tem a linha da barba dele aqui, é bem definida, mas aqui embaixo ele tem alguns pelos que ele não gosta muito. Então, a gente pensou em fazer essa linha aqui, a depilação a laser, pra gente tirar esses pelos mais chatinhos, assim, não ficar crescendo muito no pescoço, porque ele não gosta muito. Então, a gente, pra poder fazer a depilação, precisa estar com o pelo bem raspado. Então, ele raspou com a gilete normal. Nós vamos fazer as aplicações uma vez por semana, durante quatro semanas, e eu venho trazer o resultado pra vocês. Agora, eu vou mostrar a aplicação, o processo. Aqui, fica, aqui, 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 aqui. Vou fazer no meu braço pra você ver como é que é. Fica assim. Aqui. Ó, pra você ver como é que é, tá? Ah, dá uma esquentadinha. Isso. Olha, eu vou dar pra cima. Ó, vou fazer nessa região aqui, que é a região da barba, tá? Se tu quiser fechar o olho. Isso. 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 Tranquilo? Uhum. Quer tentar fazer na região da região número dois? Uhum. Prontinho. É só desligar. A gente liga. Só você apertar nesse botão aqui que fica com... E daí ela começa a funcionar. E você vai virar aqui e tem a intensidade, ó. Eu vou fazendo ali no número um, mas você pode ir apertando aqui e vai aumentando a intensidade, ó. Até voltar pro número um de novo. E daí é só você posicionar. Ela precisa encostar na pele e é só apertar. É que se ela tiver um pedacinho que não tiver encostado na pele, ela não funciona. Se tu quiser fazer de lado assim, ó, ela não vai funcionar. É só encostadinho mesmo, tá? E daí a gente faz na região da barba. Lembrando que a depiladora permite usar da linha dos olhos pra baixo. Então, como aqui pega essa região, dá pra utilizar. Poderia fazer aqui também. Não faria porque o Júnior não tem muita barba nessa região. Mas sendo da linha pros olhos pra baixo. Então, nas mulheres postas, usado no buço. Nos homens postas, usado na barba. Só não pode usar realmente na sobrancelha e na região dos olhos. No restante, é bem tranquilo. E como vocês podem ver, ele é bem indolor também. E você controla a intensidade. Quanto mais clarinho o pelo, mais alta tem que ser a intensidade. Quanto mais escuro, mais ela detecta a melanina. Quanto mais clara a pele e mais escuro o pelo, melhor ela funciona. Só apertar aqui novamente e ela vai desligar. Prontinho. Ó, vou fazer nessa região aqui, que é a região da barba, tá? Se tu quiser fechar o olho, é isso. E esse é o nosso antes. E esse é o nosso antes. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Se inscreve pra poder conferir quando sair o vídeo do resultado aqui. E confere a playlist ali também. O link da depiladora, claro, está aqui no bloco de descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho